Chega e desencana, a culpa subençolou Na festa do fim de semana Ela chegou e desencana, a culpa subençolou Na festa do fim de semana Ela chegou e desencana, a culpa subençolou Na festa do fim de semana 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 E aí Na festa do fim de semana E aí E aí